E aí, Constelação? Tem transformação nova na área, hein? Os cabelos ruivos icônicos da atriz Marina Rui Barbosa sempre deram o que falar, né? Constelação, além de ser um dos cabelos mais pedidos nos salões de beleza, o ruivo natural brilhante também é um dos mais polêmicos quando trata-se de teledramaturgia, já que, ao contrário de outras atrizes, a Marina nunca saiu do ruivo para interpretar seus personagens. Recentemente, no dia 19 de maio, Marina publicou um vídeo convidando seguidores a acompanharem a sua mudança no visual para sua nova personagem na TV. Ela, que estava de fora das telinhas, voltará na novela das sete, Fuzuê, que estreará na Rede Globo. Mas o novo visual gerou um burburinho nas redes sociais e até comentários de ódio para a Marina, já que ela mudou o corte de cabelo, mas não mexeu na cor. Na realidade, ela mexeu sim, só que ela não saiu do ruivo. Mas vem comigo no Domingo Curioso para a gente analisar essa nova transformação, o novo corte, também falar da saúde do cabelo da Marina e toda essa polêmica capilar que a envolve desde a sua adolescência. Cadê minhas belíssimas e meus belíssimos desse canal? Já peço a sua ajuda nesse momento para você deixar o seu like belíssimo para a estrela. Você pode deixar aí a sua ajudinha muito rápido, você clica no joinha, ajuda o Estrelando. Inscreva-se também e ative todas as notificações, meus amores. Se você está me conhecendo agora, muito prazer, viu? Fica aqui com a gente, toda semana tem muitas análises, dicas capilares, escasos capilares esperando por você. E se é Domingo Curioso, é dia de palavra misteriosa. No final do vídeo eu separei uma palavrinha misteriosa, só os fortes chegaram até lá, viu? E comentarão a palavra misteriosa, eu quero ver quem é que vai comentar. Comente, participe do canal, participe também das redes sociais e esteja sempre concorrendo a uma Starbucks, a caixa com cosméticos do Estrelando que eu envio de presente. Oi, oi, meus amores, eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do seu Estrelando. Hoje eu tentei fazer, assim, o penteado um pouco mais fino, sabe? Porque a Marina é toda elegante, né? Falar dela assim, tá um pouco mais elegante. Mas eu também não perco o meu jeitinho, né? Espalhar fatosinho, colorido. Marina Rui Barbosa, atriz e modelo brasileira de 27 anos. Gente, eu acho que Marina deveria ser considerada nosso patrimônio cultural, não é? Porque essa é uma celebridade brasileira que onde você vai as pessoas sabem quem é Marina. Marina, famosa mesmo, né? Isso porque ela cresceu nas telinhas da Rede Globo. Ela fez muitas novelas de sucesso. Ela que é ruiva natural e seus longos cabelos sempre chamaram muita atenção. Olhem essa pequenininha. Aí foi quando a Marina estreou na TV em 2004, na novela Começar de Novo. Eu coloquei pra gente ver um pouco mais do cabelo dela nessa fase. O ruivo natural dourado acobreado, né? Que coisa linda! Os cabelos da Marina são ondulados, meus amores. A própria Mérida, né? E assim, com relação como todo cabelo natural, a textura, a cor vai alterando com o tempo, com a exposição solar. E os ruivos em especial, também dependendo da luz, ele fica mais ou menos intenso. E a Marina foi crescendo, entra personagem, sai personagem e o ruivo sempre permanece. Já entrando no assunto das transformações capilares, por que é que Marina Rui Barbosa tem esse privilégio, estrela, de não mudar a cor do cabelo nunca? A gente vê, por exemplo, Larissa Manoela, que é outro fenômeno, estragando o cabelo desde pequenininho para suas personagens, na TV, no cinema. As atrizes, no geral, sempre topando as transformações capilares. Mas por que é que Marina Rui Barbosa nunca muda, hein? Sim, lindezas, porque o cabelo ruivo natural e raro da Marina é extremamente comercial. É o que vende, é um diferencial. Eles querem a Marina Rui Barbosa ruiva. Quando eu digo eles, eu estou me referindo aos diretores, produtores. A gente sabe que para uma atriz, o cabelo é um instrumento de trabalho. Aquele cabelo não lhe pertence mais. Agora faz parte da caracterização. No caso da Marina, o cabelo é o próprio trabalho. No sentido de chamar tanta atenção, com relação à beleza dos fios, que as marcas fecham contratos altíssimos com ela para a publicidade. E contratos, assim, de anos. Então ela não pode mudar a cor dos fios e esses contratos vão se renovando. Então quem quiser contratá-la para fazer um personagem na TV ou no cinema, já está ciente disso, que ela não vai poder sair do ruivo. Por isso que se precisar de alguma mudança de cor, é só com lace. Claro que muito além da cor dos cabelos, está o talento dela para a atuação. Isso, inclusive, é uma coisa que incomoda a Marina no sentido de tratarem o cabelo dela como superior. Mas eu acredito que essa marca registrada de Marina Rui Barbosa ruiva, eu acredito que, ó, por muito tempo ainda perdure, viu, meus amores? O que ela sempre fez, então, para mudar foi cortar os cabelos. As personagens da Marina têm cabelos de diferentes tamanhos e é assim que ela muda. E aí, para corte, ela não tem muitas restrições, como no novo corte que a gente vai analisar daqui a pouco. E um corte faz, sim, toda a diferença, meus amores. Olhem esse cabelo dela de 2016, que ela fez para a novela Justiça, que ela interpretou a personagem Isabela. Ela estava com o cabelo longo e aí ela foi para um long bob. E falando em cortar a constelação e essa polêmica toda que envolve os cabelos da atriz, eu acho que é impossível fazer esse vídeo sem comentar sobre aquele episódio polêmico, babadeiro que aconteceu em 2013. É um assunto que até hoje assombra a carreira da Marina, que foi quando ela interpretou a personagem Nicole em Amor à Vida. Ela tinha 17 anos e aí a personagem tinha um câncer linfático e ela precisaria raspar a cabeça. Mas a Marina se recusou. Sendo assim, o autor da novela, o Walsir Carrasco, ele teve que matar a personagem na novela. No caso, a Nicole faleceu no dia do casamento, nos braços do noivo, que é essa foto aí que você está vendo. E isso virou um burburinho e tanto, viu, meus amores? Em toda a mídia nacional, quem é noveleiro ou noveleira aqui do canal, com certeza vai se lembrar aí desse episódio, porque gerou, inclusive, um grande atrito entre a Marina e o autor da trama, né? Muita gente começou a dizer que ela é mimada, que ela quer ser atriz e não topa fazer o que é necessário, como, por exemplo, fez em Laços de Família, a Carolina Dickmann. E a Marina aguentou essas críticas, calada, sem falar sobre o assunto, por bastante tempo, viu? Mas, recentemente, tanto ela quanto o Walsir Carrasco comentaram sobre o assunto. Eu vou começar lendo pra vocês o que o autor, o Walsir Carrasco, disse pra jornalista Márcia Piovesão, olhem só. Quando ela aceitou o papel, a Marina tinha combinado que cortaria o cabelo. Tinha acertado verbalmente. Ela foi fazer o papel e a história do corte foi chegando. Ela não avisou com tanta antecedência que não ia cortar. Na minha história, a personagem dela já estava à beira da morte. Não tinha mais jeito porque eu teria que desfazer toda a história já escrita. Tem tanta coisa envolvida que não é uma coisa de volta atrás, 30 capítulos e pronto. Não tinha jeito a não ser matar a personagem dela. Foi o que eu fiz. Eu não sabia mais o que fazer. Já segundo a Marina, que inclusive tentou, por conta própria, experimentar uma prótese careca, ela disse que isso tudo aconteceu por falta de comunicação. Em entrevista pro jornal O Globo, olhem só o que ela disse. Na verdade, tinha sido combinado uma coisa e a história estava caminhando para outra. Quando fui convidada, foi me dito que iríamos fazer uma campanha alertando sobre o câncer linfático, que eu seria uma das protagonistas e que possivelmente teria que raspar os cabelos, mas que tudo seria conversado. Só que tudo foi mudando e eu entendo, pois se tratava de uma obra aberta. Mas, de repente, chegou a cena que teria que raspar os cabelos até num tom cômico. Só que eu fiquei sabendo que teria uma passagem de tempo na sequência e que eu apareceria de peruca. Fui questionar o porquê. Não estava havendo sentido nisso. Se fosse raspar os cabelos, eu queria ficar com a cabeça raspada até o final. Então, eu entendi o seguinte, Constelação, que ela rasparia o cabelo, entre aspas, à toa. Seria à toa, porque depois, na próxima cena, ela já apareceria de peruca. E ela ainda disse que a decisão de não raspar veio junto com a direção da Globo, que não foi uma coisa dela, assim, de mimada, de dizer, não vou raspar e pronto. Uma outra coisa que também, com certeza, pesou, Constelação, nessa decisão, eu não tenho dúvida disso, é que quando ela completasse 18 anos, ela assinaria um contrato milionário com uma empresa gigantesca de beleza no ramo de cosméticos. Você até já sabe qual é. E, assim, se ela raspasse a cabeça, então, ali aos 17, esse contrato não viria aos 18, até crescer o cabelo. Mas, olha, eu achei que a Marina tem uma grande responsabilidade com esses assuntos sérios. Ela não fez só sensacionalismo, né? Inclusive, o cabelo que ela corta pra trocar de personagem, pra vender, seria caríssimo, né? Vale muito os cabelos de Marina Rui Barbosa pra fazer um mega hair, imagina? Mas ela sempre doa. Cabelo que ela corta, ela sempre doa. Inclusive, olhem o cabelo que ela estava em 2018. Cabelos longos, belíssimo. E aí, ela precisou cortar num corte repicado e com franjinha reta também, desfiadinha, pra fazer a personagem Luz, da novela O Sétimo Guardião, a novela das nove da Globo, né? Da época. E, até então, foi a sua última novela, né? Agora que ela vai voltar pra Globo. E esse cabelo que ela cortou, ela doou. Olhem que lindeza que ficou. Palmas pra Marina Rui Barbosa, faz favor, meus amores. E, ó, vocês perceberam que aí o ruivo dela tá bem forte? Isso porque ela tonalizou. Ela tonaliza, assim, o ruivo, viu? Pra quem tem dúvida, aqui está a resposta. A única modificação que ela faz na cor é essa. Deixar, assim, o ruivo mais escuro, mais cobre, mais intenso. Mas sempre dentro do ruivo, né? E com tonalizante, que aí desbota rápido, mas ainda assim, é um pigmento artificial, viu? Eu digo isso porque ela já disse em entrevistas que ela nunca mexeu no tom do cabelo de forma artificial, a não ser com tonalizante. Então, eu sinto em dizer, querida Marina, que mudar o cabelo com tonalizante também é uma mudança artificial. Mas como é linda de fábrica, né, constelação? Depois desse corte aí de 2018 e com o fim da novela, a Marina deixou o cabelo crescer. Ela sempre deixa crescer depois que corta, viu? Olhem em maio de 2019 como é que já estava, na altura dos seios. Então, ela tem um excelente crescimento capilar também. E aí o cabelo já estava sem o tonalizante. Dependendo da luz, fica até um louro morango. Inclusive, nessa foto, ela escreveu assim na legenda, olhem. Quando a luz te deixa meio loira e você começa a se animar em mudar, será? Ela já sabe a resposta, né? Que é não, que nem pode, que dona Pantene não deixa não, hein, constelação? Mas isso, claro, que instiga o público a comentar, né? Se gostariam que ela mudasse ou não. Só que assim, tem fãs da Marina que só de pensar nela mudando a cor do cabelo sofrem. O pessoal chora mesmo, viu? Inclusive, em julho de 2019, quando ela apareceu assim com uma descoloração global, meus amores, global, completamente platinada. Essa foto teve mais de 2 milhões de curtidas. E muita gente ficou chocado que a Marina tinha mudado tanto. Tinha fãs que choraram por conta do laranja. Ai, que maravilhosa, né, com essa make assim mais escura. Arrasou! Quando ela postou esse visual, olhem o que ela escreveu na legenda agora. Finalmente loira. Lembra que já tinha comentado com vocês a minha vontade de platinar? Ela só esqueceu de complementar que estava finalmente loira com lace, constelação. Não era de verdade. E, dona Marina, hein, o pessoal já pega no pé dela aí com essa questão de mudança capilar e ela ainda dá uma cutucadinha, né? Inclusive, alguns sites de fofoca chegaram a publicar que ela tinha mesmo radicalizado, que era verdade a nova cor do cabelo. Mas, na realidade, não era. Era uma lace bem tecnológica, fio a fio. Olhem a naturalidade dessa raiz. Lace perfeita. Então, assim, se ela tem essa possibilidade também de mudar por conta das lacens, é claro que ela não vai mudar a cor natural do cabelo dela, né? Em dezembro de 2019, ela enganou o público mais uma vez com um blunt bob, igual o corte da Jade Picon, né? Esse bem curtinho, reto. E aí, por ser uma lace ruiva e por ela cortar mesmo o cabelo, o pessoal pensou que fosse um até logo ao cabelão. Mas não, também era uma lace bem realista. Porque, na realidade, o cabelo dela estava crescendo desde aquele último corte de 2018. E olhem em agosto de 2020 como é que ele estava. Enorme, passando os seios aí no formato liso, né? O cabelo escovado, as pontas bem cheias. Questionada pelo site All My Hair, meus amores, sobre a preferência dela pelo ruivo e por cabelo longo. Olhem só o que a Marina explicou. Eu vou ler pra vocês. O cabelo longo é mais versátil e me deixa com muitas possibilidades de mudanças no trabalho. Posso brincar de ter vários cabelos e me arriscar em estilos de personagens que interpreto na dramaturgia ou nas campanhas de publicidade. Então, ela deixa sempre o cabelo crescer pra depois ter um pouquinho de impacto aí no corte, na mudança, pra um cabelo mais curto. E falando sobre os seus trabalhos, nem tudo são flores, viu? Para os cabelos da Marina não, porque o cabelo dela sofre bastante com a fonte de calor constante, né? E puxa pra lá, puxa pra cá, por conta dos penteados também. Olhem em setembro de 2021. Apesar de bem mais longo, a gente vê um cabelo ressecado e com as pontas mais finas. Não tem mais aquela densidade que a gente acabou de ver. E a Marina reconhece que os danos são térmicos, manuais também, né? Quebra o cabelo quando vai tracionar, quando vai prender. E ela diz, meu cabelo não aguenta, mas assim, na realidade não há cabelo que aguente, né? Constelação. Todos os dias passar por algum tipo de agressão. Então, nos dias de folga, ela procura hidratar o cabelo, usar óleo capilar e também deixa secar natural. Mas isso é muito pouco, né, meus amores? Perto das agressões diárias. E o cabelo dela é um cabelo bem forte também. É maquiado com escova, chapinha, babyliss, que daí fica belíssimo, né? Ninguém vê defeito nenhum nesse cabelo maravilhoso, pelo amor de Deus. Só de pertinho que a gente consegue ver os danos. Olhem os quebrados aí de chapinha próximos à raiz. E no comprimento também, se a gente reparar, ela tem algumas mexinhas mais curtas que não alcançam aí o comprimento geral. Que são mechas mais curtinhas por quebra. E nos aproximando do novo visual, olhem essas fotos do final do ano passado, gente. Que sereia! O cabelo enorme, gente. Tava enorme mesmo antes dela cortar, viu? Tava muito grande, muito bonita. Mas as pontinhas precisavam de um corte. Olhem nessa super produção. Os cabeleireiros das famosas, eles costumam não fazer babyliss até o final. Eles sempre deixam uma pontinha reta. E aí a gente repara que o cabelo tava despontado, tava quebradinho nas pontas. Nessa foto dela aqui no sol, a gente vê os quebradinhos também. Só que aqui, ó. Um pouquinho que ela tirasse já traria mais vitalidade pros cabelos. Três dedinhos aí já ajudaria muito, né? Se ela não quisesse tirar o comprimento. Mas agora a história muda, por quê? Por mais que provavelmente ela não quisesse cortar, veio aí um novo trabalho na televisão. Então ela voltará pras telas da Globo na próxima novela das sete, a Fouzouê. Dessa vez ela será uma vilã com o nome de preciosa, uma rica, uma herdeira. E aí ela precisou fazer uma mudança bem maior do que cortar três dedos do cabelo. Vamos ver juntos o vídeo de transformação? Ai meu Deus, a gente já começou mostrando o cortado. E olha lá, cortando, gente. Ela fica numa expectativa, né? Tão vendo? Ela sempre fez isso, né? Desde adolescente, mas vai gerando toda a expectativa. Olhem só que poder. Já muda o rosto, né? Já muda a feição. Gente, essa mulher é maravilhosa. E ela vai mexendo no celular, né, gente? Vamos combinar que se fosse pobre, no cabeleireiro mexendo no celular, dá certo não, viu? O cabeleireiro não gosta não, viu? Fiquei mexendo no celular. Olha lá, gente. Nossa, que poder maravilhoso. Mas a pessoa é pouco, né? Belíssima. Nossa. Amei demais. Puro glamour, meu amor. Gente, belíssima. Quem também achou, repita comigo. Belíssima. Mas ficou muito maravilhosa. Quero lançar o novo símbolo neste canal a partir deste novo corte de Marina Rui Barbosa. Símbolo de cabelo espetaculoso. Ganhou o símbolo. Trouxe esse novo símbolo para o canal. Gente, que sofisticação. Na hora que cortou e olhou no espelho, mudou a feição. Eu já vi ali a personagem. Eu já vi ali a preciosa, né? Uma mulher rica, herdeira. Esse long bob reto, assim, abaixo dos ombros. Então, o long bob alongado é puro poder, elegância, sem contar a densidade que trouxe para as pontas, né? E a saúde desse cabelo. Vamos olhar devagar o vídeo no início. Olhem como o comprimento dela realmente estava fino e as pontinhas fragilizadas. O cabeleireiro cortou na marcação do lacinho, provavelmente para doar, como ela sempre fez. E é assim que ele corta, imediatamente, mesmo sem acertar ali o corte, né? As pontinhas, ele já ganha um peso e já ganha mais vida. Vocês percebem, constelação, a diferença de cor da raiz e do comprimento? Ahá, olhem aí! A raiz mais escura do que o comprimento. Um pouco até marcadinha, né? Mas, para o resultado final, eles também acertaram a cor. Foi daí para um ruivo mais dourado, uma raiz bem sutil. Então, eles não mostram ali o procedimento, mas foi tonalizado. Para a finalização, eu achei bem interessante que, primeiro, eles tiraram a umidade com o secador, com o difusor. Depois, eles escovaram e modelaram. E aí, ganha mais volume também, mais textura. Vejam que, nesse corte, o cabelo dela pode sofrer nas pontinhas de novo, tá? Porque, todo dia, para gravar, dá esse tchutchuzinho, essa viradinha aí nas pontas com fonte de calor. Mas, aí, ela precisa ceder alguma coisa. Né, constelação? E olhem a Dona Pantene de acordo e patrocinando essa mudança dela. Dona Pantene sempre junto ali. Gente, mas ficou muito maravilhosa, né? Olhem a Marina aqui, arrasando no Festival de Cannes, na França, depois do corte. Ela grita a elegância, né? Constelação. Não é à toa que Long Bob é um dos cortes favoritos das fashionistas. Claro que a finalização carrega o corte. Mas, olhem esse flagra dela no aeroporto, voltando lá da França, e um paparazzi aí fotografou. A gente vê que o cabelo, mesmo sem a modelagem, está com um caimento belíssimo, bem desporjado. Mas, porém, contudo, entretanto, essa mudança não agradou a todos. É impossível, né? Realmente agradar a todos. Mas, assim, o pessoal chegou a destilar ódio nos comentários das publicações da Marina, que quis compartilhar o novo corte. O pessoal comentou que ela não mudou nada. Me avisa quando ela mudar, que eu volto aqui. Mudou da água pra water. E comentários até mais pesados. Então, a Marina se pronunciou no Twitter, dizendo o seguinte. Eu, hoje em dia, já me acostumei que aqui no Twitter vocês amam odiar certas pessoas e coisas. Então, esse hate ela recebeu em várias plataformas. No Instagram, no TikTok, no Twitter principalmente. E aí, nessa fala dela, ela refere-se, então, a estar acostumada a pessoas pegando no seu pé em relação ao seu cabelo. Aí, uma seguidora rebateu essa fala dela, dizendo assim, que ela trata a mudança capilar como se fosse algo radical. Aí, a Marina fez uma tréplica também enfatizando que em nenhum momento ela afirmou ter passado por uma mudança radical ou que estava irreconhecível. Ela apenas quis compartilhar esse novo corte, esse novo momento. A Marina também disse que essas críticas estão vindo de pessoas que dão ao seu cabelo ruivo uma fama própria, mas que, graças a isso, ela acabou criando a sua marca de roupas, a Ginger. Então, é basicamente assim. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Vai, Melody! Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Foi esse, né, Constelação? O recado que a Marina deixou aqui de uma forma mais elegante, a la Marina Rui Barbosa. Mas é isso. Olha, sinceramente, se eu tivesse o ruivo dela, eu também não ia querer me desfazer, não. A gente sabe que isso é assim, né, ossos do ofício, que é ser atriz e tal. Mas se ela tem essa possibilidade, ela é privilegiada nesse sentido, sim. Então, assim, cada um sabe da sua realidade e enxerga aquilo que lhe convém. Então, se ela consegue trabalhar dessa maneira, quem é que vai dizer o contrário? Do mesmo modo que tem atrizes que amam mudar radicalmente, que fazem questão mesmo de mudar cada personagem. Então, cada um vai vivendo de acordo com as suas possibilidades. Mas me conta, meus amores, o que é que você achou disso tudo? O que é que você achou do novo corte? Você sabia também que Marina tonalizava o cabelo? Deixa aí pra mim seus comentários, a sua opinião. Falando em comentários, vamos aproveitar pra falar de palavra misteriosa, porque esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje, meus amores. E, ó, pra você que chegou até esse momento, deixa aí nos comentários a palavra laranja. Essa é a palavra misteriosa. Você pode deixar só a palavrinha, pode aplicar numa frase. Muito obrigada pra você que chegou até esse momento, viu? É muito importante ter a sua companhia aqui comigo. Não esquece do joinha também. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações, meus amores. Te espero na Terça da Beleza, com mais um conteúdo babadeiro pra vocês. Eu sempre procuro trazer aqui o melhor conteúdo. Quero deixar claro, constelação, que o nosso cestando não acabou, tá bom? O nosso cestando vai melhorar. Amo vocês de paixão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando dos caselos da nossa Ginger. E te espero agora nas redes sociais, hein, lindezas? Ó, beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.